Salve o terceiro ano, querido! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos nós começar aqui mais uma semana de nossas videoaulas, né? Hoje nós vamos ter a nossa disciplina de língua portuguesa, um conteúdo novo, tá, pessoal? A gente vai trabalhar hoje um novo conteúdo que a gente vai chamar ele de parágrafo. Não sei se vocês já ouviram... Tô tentando aqui me ajeitar. Se vocês já ouviram falar nessa palavra parágrafo, mas é muito usado em textos, né? Muito usado na língua portuguesa e que vem como sendo aí uma definição de parágrafo, que é a divisão de um trecho do texto indicada pela mudança de linha. Em um texto há várias ideias. Os parágrafos ajudam a organizá-las. Toda vez que um parágrafo for iniciado, significa que uma nova ideia será acrescentada ao texto. Para iniciar o parágrafo, dá-se um espaço. Vamos entender como é que funciona isso realmente na prática. Pessoal, eu vou trabalhar um texto que está aí na página de vocês. Ó, é 186, tá? Eu vou trabalhar esse texto, tá certo? Na explicação desse conteúdo tem um textinho também. Mas eu prefiro trabalhar esse texto, porque ele está aí no livrinho de vocês, página 186, para que vocês possam entender o que é um parágrafo. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Parágrafo, pessoal. É essa linha que ela começa um pouquinho mais para frente de cada texto. É isso aqui, ó. Isso, 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 esse e esse e esses, né? E esse também. Cada vez que um texto apresentar essa linha mais para frente, ele é chamado de parágrafo, tá? Esse é o parágrafo, que é justamente representado por cada linha que a gente acabou de ver na definição. E são acrescentadas em novas ideias de um texto. Por exemplo, vamos ler esse texto junto comigo. Vocês têm o livrinho de vocês aí. E a Tia Diana tem o livro da Tia Diana aqui. Página 186, ainda dá tempo, quem não pegou, tá bom? Pega o livrinho para que você possa entender, tá certo? Então, vamos lá. O nosso título do nosso texto é O Pássaro da Chuva Triste e gemido de vez em quando Passaram-se dias e noites Percebam que eu já estou no terceiro parágrafo Passaram-se dias e noites O pássaro já não cantava mais O povo nem vinha vê-lo O povo nem vinha vê-lo Banho aguardava Banho esperava Passaram-se semanas Os campos do povoado e dos arredores Secaram tanto que a terra toda rachou O pássaro continuava sem cantar Ninguém mais vinha ver Banho e seu pássaro Banho resolveu falar com o grande sábio Que já o esperava Ele mandou que Banho É Banho mesmo, né gente? Deixa a tia Diana ver aqui Entrasse na cabana E trancou a porta pelo lado de fora Antes que baixasse Grande sábio soltou o menino Perguntou-lhe Antes que ele baixasse a porta Perceba que a tia Diana já está No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parágrafo Vai contando A fala do homem Por que está chorando Banho? Porque estava com medo lá dentro Porque estava com medo lá dentro Gente, vocês lembram Dos sinais e pontuações de frase? Isso se chama um travessão Que ele é usado para indicar A fala de um personagem Olha aí Toda vez que a gente aprende uma coisa Aquilo ali nos acompanha Para o resto da vida, tá? Então percebam que lá em sinais de pontuação Tipos de frase Nós aprendemos que o travessão Ele é usado justamente para indicar A fala de um personagem em algum texto Então tá aí, ó O exemplo Por que não cantou em vez de chorar? Quem tem vontade de cantar Quando está preso? Tem razão, Banho Agora volte para casa E cuide de seu pássaro Chegando em casa Banho pegou a gaiola Colocou-a em frente à cabana Abriu a portinha E murmurou Murmurou Tirando delicadamente o pássaro Tirando delicadamente o pássaro Voa, voa Meu pássaro da chuva E então Banho soltou o pássaro, né? Seguimos O pássaro voltou à cabeça Olhou o menino Bateu as asas duas ou três vezes E, cantando chuá-chuá Lançou-lhe num voo tão rápido Que em pouco tempo Era apenas um pontinho azul Lá longe no alto céu Uma chuva boa e quente Começou a cair sobre o povoado de Banho Olha só, gente A história incrível aí do pássaro, né? Essa história, ela é de Monique Bermond Essa história, ela já tinha um trecho antes Quando a gente começa com essa Esse símbolozinho que está aparecendo bem em cima É porque a história já estava sendo contada E a gente deu aí O livro, na verdade, trouxe essa parte, tá bom? Então, vamos lá Pra gente aprender os parágrafos, gente Sobre os parágrafos, já ensinei, né? Já mostrei pra vocês Que é cada linha que é separado aqui no texto Que essa linha, ela começa um pouco mais pra frente do texto Então, vamos lá Pra que a gente possa entender Se eu perguntasse Quantos parágrafos tem o texto O pássaro da chuva? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí aqui tudo faz parte desse parágrafo Porque é a fala dos personagens Então, vamos lá Já deu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí, oito, nove, dez Dez, onze, doze, treze, quatorze Aí, quatorze Vamos parar que eu tenho que limpar E sumir com isso aqui Senão eu não avanço Opa, deu quatorze Quinze lá no pássaro E dezesseis finalizando Então, nós temos dezesseis parágrafos aí Bom, aprendemos o que é parágrafo Pra que ele serve E outra coisa Todo parágrafo inicia-se com letra maiúscula Vocês perceberam? Olha Todos eles O início da frase A letra é maiúscula Mesmo quando tem o travessão E a fala do personagem Continua sendo maiúscula Página 186 E essa página aqui É a página seguinte, né? Que tá bem Na explicação de vocês aí Sobre o parágrafo Então, temos outro textinho aí, ó Você sabia? As crianças São muito importantes Nas sociedades indígenas Todo nascimento De uma criança Na tribo indígena É festejado E o nome que cada uma recebe Tem um significado especial Gente, vocês vão entender Esse texto Na aula de história, tá? Tá muito legal A aula de história Nadar, correr, subir Essa numeração É referente a quê? A quantidade de parágrafos Tudo bem Quem aí de casa respondeu Tá muito atento Então é isso, minha gente Olha Os parágrafos São iniciados Sempre com a linha Um pouco mais à frente E eles vão dando ideias Novas ideias Por exemplo No primeiro parágrafo Está explicando A importância E um pouco Sobre o nome Das crianças indígenas Já no segundo parágrafo Está falando Sobre as brincadeiras Que as crianças indígenas Fazem, realizam E confeccionam No último parágrafo Já conta Que as crianças indígenas Gostam muito De ouvir histórias E portanto Isso é uma tradição Do povo indígena Então Foram três ideias Alinhadas em um só texto Que o texto traz Sobre as crianças indígenas Então O que que eu quero de vocês Para que vocês entendam As ideias Leiam E aprendem a interpretar Porque No nosso próximo TD Vai ser relacionado A parágrafo E com certeza Nós vamos trabalhar Muito os textos Possa ser que eu coloque Esse mesmo texto Ou não Né Então A tia Diana Vai mostrar aí Novos textos Para vocês E vai falar O que que o segundo parágrafo Está falando Quantos parágrafos Tem esse texto Então vai ser Mais ou menos assim Tá certo O nosso próximo TD Então para que vocês Possam ficar aí Bem Feras mesmo Nessa parte Tá bom Pessoal Eu vou trazer aqui A atividade Relacionada A esse texto O Pássaro da Chuva Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Na telinha Tá certo Vocês vão realizar Aí em casa Ou melhor Pode até fazer Já uma correção Tá certo De conteúdo Para que vocês Treinem um pouco Sobre Sobre o texto Que a gente Apresentou aqui Tá bom Então na primeira Na primeira questão Da página Deixa a Tia Diana Ver aqui Que não tá aparecendo Aí pra vocês É Opa Na página 188 A primeira questão Pede para pintar A figura Que mais se assemelha Ao significado Das palavras Em destaque Cabana E portinhola Gente Isso é o estudo Do vocabulário Onde é que está O vocabulário Aqui ó Embaixo Ó Bem aqui E aqui tem A definição De cabana É uma casa Pequena De palha Ou madeira Então Faça lá A correspondência É Ou aliás Pinte a segunda Imagenzinha Tá um pouco borrada Mas aonde tem Essa indicaçãozinha Rosa Com os risquinhos É onde vocês vão Pintar Na segunda questão Vocês vão completar As frases Com as palavras Do quadro Povoado Arredores E gemeu Também tem a definição Lá no vocabulário Então vocês vão Completar Com as que mais Se encaixam Ao cair Carlos Povoado Não Não combina Arredores Também não Gemeu Muito Sim Gemeu Bem Naquele Povoado Sim Moram Muitos Pescadores Por esses Povoado Arredores Isso Arredores Há muitas Lojas Vocês Quando a gente vai Completar Gente Uma palavra Que a gente ainda não sabe Tá procurando O sentido Você vai colocando Pra ver se alinha Aquela frase Tá bom Justamente como a tia Diana Fez aqui Terceira questão Vocês vão ligar A palavra Ao seu significado Então Gemido É um Lamento Cabana É uma Casa Pequena E os Arredores É a Vizinhança Tá Pronto Essa Atividade Aqui Você já vai Fazer agora Junto Comigo Tá Pra que ela Não seja Necessária Uma correção Desse texto Tá Desse texto Que a gente Trabalhou Que é O O texto O pássaro Da chuva Tá bom Então vamos lá Página 189 Qual é o título Do texto O pássaro Da chuva O maiúsculo Terceiro ano Por favor 2 Existe alguma relação Do título Com a história Sim Toda né gente O canto do pássaro Chamava a chuva Lembra Bem no finalzinho A gente vê Que o pássaro Quando ele sai cantando Cai uma chuva Maravilhosa Escreva V Nas alternativas Verdadeiras E F Nas falsas O pássaro Da chuva Vivia cantando Feliz Dentro da gaiola Gente Não né Na gaiola Ali Não Então é falso O pássaro Da chuva Caiu em uma armadilha Preparada por banho Sim né O menino lá Preparou Armadilha O povo Da aldeia Pedia que o pássaro Da chuva Chamasse a chuva Sim Bem no início Do texto A gente fala Sobre isso O pássaro Da chuva Começou a cantar Depois de alguns dias Preso na gaiola Não Ele só cantou Quando ele foi Solto Ordenhe as frases De acordo com o texto Quem é que apareceu Primeiro Qual é a parte Que aparece primeiro O pássaro Da chuva Foi preso Na armadilha Depois disso O povo Pedia que o pássaro Chamasse a chuva Depois disso O pássaro Já não cantava mais Depois Bânio Abriu a portinhola E tirou Delicadamente O pássaro E por último Ele disse Voa voa Meu pássaro Da chuva Isso mesmo Quinta questão O que levou Bânio A procurar O grande sábio Ele queria saber Né gente Que o pássaro Parou de cantar Né Aí o menino Dono do pássaro Queria saber Por que Que o pássaro Parou de cantar Então Por que é isso Ele procurou Né Ele queria saber Por que o pássaro Não cantava mais Bom E na última Né Cento e noventa Vocês vão fazer Sexta questão O que o grande sábio Fez com o bânio Gente Lembra Ele mandou ele entrar Não foi Dentro da cabana E ele trancou É O menino Por lá de fora Vocês sabem Por que que Ele fez isso Eu posso fazer Essa pergunta Lá no td Viu Gente É porque É O sábio Queria fazer Com que bânio Se sentisse Como é ser preso Tá Então assim Foi uma estratégia Dele Para que ele Repensasse E fizesse Isso com o pássaro Né Exatamente aí Na sétima questão Qual era o sentimento De bânio Na cabana Ele ficou com medo Não foi Aí o que foi Que ele fez É O que fez ele Soltar o pássaro Exatamente isso Ele se sentiu Que é tão ruim Ficar preso Que assim que ele Chegou em casa Ele abriu a Portinholazinha Da gaiola E o pássaro Foi embora Então assim Gente Isso é uma Reflexão bacana Né Para quem gosta De criar animais Pássaros Em gaiolas Isso é uma reflexão Isso fica um ensinamento Para vocês Se o papai Ou alguma família De vocês Tiverem esse hábito Fala para ele Sobre esse texto Que você aprendeu aqui Tá Que é muito importante A nossa liberdade Imagina Eu não gosto de estar preso Você não quer estar preso Por que você quer Manter o pássaro preso Exatamente um pássaro Que ele gosta Que a característica Maior dele é voar Né Então você impede isso dele A nona O que o sábio Deixou o bánio Preso na cabana Para ele Pensar no que fez Sentir medo Ou saber Como era ruim Ser preso Exatamente Quem Né Aí Colocou Ou poderia até Colocar Pensar no que fez Também Mas ele queria Realmente saber Como é que era ruim Estar preso E a décima questão Ligue as atitudes A atitude de bánio A sua classificação Então Prender o pássaro Na gaiola Errar Soltar o pássaro O pássaro Da chuva Certo Você vai só dar Uma ligada Essa é a décima questão Tá Bom meus amores Então é isso Eu gostaria muito Que vocês Aprendessem mesmo Esse assunto Do parágrafo Tá Quais são as ideias Apresentadas Em cada parágrafo Realmente aprender Que o parágrafo Ele é mais Um pouquinho Pra frente Ele dá um espaço Tá certo Ele é usado A letra inicial Maiúscula Tudo isso Pra que quando a gente For fazer o TD Ó Vocês tiram um 10 Tá bom Então espero vocês Na nossa próxima aula Super super beijos Da tia de Ana Tchau Tchau